Hoje nós estamos de volta aqui no canal secundário pra trocar uma ideia sobre o modo desafio, ou não. Mais especificamente sobre a CPU, que ontem rapaziada, saiu a informação ali por meio do support e logo menos eu confirmei até com a própria EA, que nós vamos ter uma reduzida na dificuldade da CPU. Então vamos trocar uma ideia nesse vídeo, vamos jogar uma partida, eu vou falar pra vocês qual a partida que eu tô achando mais chata e vou revelar pra vocês o segredo pra ganhar da CPU. Isso mesmo, tá? A CPU ela deu uma melhorada e o segredo segue sendo o mesmo de outras temporadas. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários qual partida você tá tendo mais dificuldade e dá a sua opinião, você prefere a CPU mais difícil ou mais fácil? Eu tenho a minha e já já a gente troca ideias sobre isso. E assim galera, o grande ponto aí dessa questão da CPU, eu acho que na realidade o grande estopim foi o final de semana, quando a gente teve o modo desafio de GR 9.2 a 103 e grande parte da comunidade daquelas pessoas que estão acostumadas a pegar as suas forragens ou cartinhas pra vender, acabou que não conseguiu se dar bem naquele modo desafio. Eu comentei com vocês lá no canal principal, rapaziada, que a minha opinião para o modo desafio é a seguinte, eu concordava que o modo desafio se mantivesse difícil partindo do ponto que a recompensa melhorasse, que isso sim valeria o seu esforço. E assim galera, na minha opinião, eu comungo dessa ideia ainda, tá? Diminuir a dificuldade da CPU é praticamente a desculpa que a EA queria pra poder manter as recompensas do modo desafio, mesmo que no final de semana, uma porcaria, até porque se você reclama do nível de dificuldade, não dá pra dar coisa fácil pra você fazer coisa fácil, principalmente coisa boa. Se talvez fosse coisas ali um pouco mais difíceis, teria uma justificativa pra melhorar a recompensa. Então, nesse aspecto aqui do modo desafio, eu sou desse ponto, mas a informação é essa, tá? A partir do final de semana galera, a CPU ela vai estar equilibrada mais ou menos com o que estava. Se você não viu, dá uma olhada lá no canal principal. Mas aí, tropinha, é que vem o porém. Num primeiro momento, eles falaram que eles vão ajustar a CPU principal, do modo desafio. E não da crônica dos ídolos, não da central do futebol, e nem mesmo de todas as partidas PVE que estão espalhadas dentro do jogo. E assim galera, por mais que eu tenha aquele ponto de vista ali que eu comentei com vocês, que o modo desafio eu concordava que ele se mantivesse difícil, aqui na crônica dos ídolos eu acho meio tenso, rapaziada. Até porque vocês sabem ali que pra jogar as campanhas, você precisa dos pontos. E se você perde as partidas, você perde o ponto e perde a vez. E muita gente que talvez vai estar com o time bem mais ou menos jogando isso aqui, ou de fato vai valorizar mais a crônica dos ídolos, ou realmente vai abandonar o evento de vez. Até porque, sendo muito franco com vocês, isso estoura em outras frentes. E não só na questão da crônica em si. Por exemplo, rapaziada, se você é aquele cara que entra aqui dentro do jogo e nem todos os dias tem tempo pra se dedicar, principalmente porque a gente sabe que a rotina das pessoas são corridas, você vai deixar de jogar isso aqui. Até porque antigamente você botava pra jogar e simplesmente a máquina conseguia ser... E simplesmente seu time conseguia vencer a máquina. Agora, meus amigos, nem todos os jogos seu time consegue vencer a máquina. E talvez você tenha que parar pra jogar algo que você praticamente deixava no automático. Isso aqui, meus amigos, eu já sou da opinião que não deve nem ser tão difícil e nem ser tão fácil. Até porque depende muito mais da sua regularidade de jogar do que necessariamente de você fazer alguma coisa difícil, né? Se você exige a quantidade de tempo que a pessoa tem que se dedicar, também poderia ser um pouco mais equilibrado. E pra mim, rapaziada, apesar de eu acreditar que necessariamente a CPU tá roubada pra caramba, jogando muito mais que players, a partida mais safada da CPU não é a do modo desafio, galera. E sim a aqui da central de futebol, aonde a gente tem o TOTW, que tem uma partidinha que, olha, rapaziada, ela tá nível asiático. Eles exageraram e muito nessa brincadeira. E ainda tem, mano, as partidas chaves, né? Que ainda servem também pra você pegar os pontos. Que pra mim, elas estão extremamente bufadas também. A máquina tá jogando demais. E eu vim aqui pro meu celular, galera, pra gente jogar uma partidinha, pra gente trocar uma ideia sobre isso, ó. Vamos escolher aqui um Atlético de Madrid e Real Madrid pra gente conversar e eu falar pra vocês como vocês vão ter menos dificuldade de jogar isso aqui, ó. Geralmente, tropa, ó, será que eu já concluí? Já concluí. Vamos em outro, ó. Vamos escolher uma outra partida aqui, ó. Vamos escolher... Vamos Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. Vamos pegar aqui o Leverkusen, galera. Pode ser uma equipe que jogando fora de casa vai ser um pouquinho mais chata de a gente vencer o Munique. E assim, galera, sabe qual o grande segredo aqui dessa questão das partidas PVE? É o mesmo de todas as outras temporadas. As partidas são reguladas, tropa, com lances automáticos. E também, pra máquina, simplesmente, ela regular a velocidade dela em cima da sua. Então, qual que é a dica principal pra você ganhar da CPU? Desacelerar o jogo. Utilizar apenas o direcional. Colocar aqui a corrida apenas pro momento que você vê que o seu time está ali com condições de finalizar ou de concluir o gol. E ao mesmo tempo, tocar a bola. que você vai conseguir vencer a partida. Por exemplo, olha só como é que a CPU está no automático. Toma uma bola. Vamos tocar. Sem acelerar o jogo. Aceleramos. Tentamos um passo em profundidade. Vocês já viram. A CPU já tomou a bola da gente. E foi pra cima. Agora, sem usar o botão de correr mais rápido. Só em alguns momentos. Viu que tem espaço? Usa. Não tem? Usa só o direcional. E você vai buscando os cantos. E vai simplesmente correndo pro meio. E bate no cantinho. Que você vai dar mais dificuldade ali pro adversário. E consequentemente pode fazer gols. Vamos manter a nossa estratégia, manos. Vamos lá. Bem no cantinho. Sem acelerar. O Bonifácio com espaço. Bateu. Gol. 1x0, rapaziada. Sem acelerar o jogo. Joga com a CPU sempre assim. Sem acelerar. Devagar, devagar. Devagarzinho, devagarzinho. E aí, rapaziada. Com 1x0, eles vão ser obrigados a sair. O que a gente vai fazer? Tomar a bola. E vai ali fazer a mesma estratégia. Sem acelerar. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Colocamos a marcação dobrada. O juiz deu falta pra máquina. E agora o que a gente faz? Fecha os espaços. Boa. A bola é nossa. Vamos sair ali no Hoffman. Sem correr. Vocês estão percebendo. Olha a minha mão. Essa aqui. Sem correr. De novo, ó. Minha mão, ó. Galera, ó. Tô só no trotezinho, ó. O direcional. Busquei a opção de passe. Vou girar. Voltar a bola pro Grimaldo. E nessa o tempo também vai cozinhando, manos, ó. E isso aqui, manos, é velho, tá? Esse sistema de inteligência artificial pra máquina acelerar o jogo, isso é a coisa mais velha que tem. E isso, galera, serve pra pênalti também, tá? A hora que você for bater um pênalti, finge que você vai bater fazendo movimento com a mão perto do celular, porque eles hackeiam o seu movimento e batem em outro lado. Que simplesmente você também consegue fazer o gol. Se você bater direto, a máquina sempre vai pegar. Ela sempre vai no lado exatamente que você bater. E, ó, perdi uma bola boba, ó. Só não pode dar mole, ó. Vocês estão vendo, ó. Ela vai acelerar pra tentar empatar o jogo pra finalizar, ó. Se liga. E vai abrindo espaço, ó. Bateu e fez o gol. Se ela finalizar, ela sempre vai fazer o gol, tá, rapaziada? Pra vocês terem ideia. E agora a gente vai tentar a nossa estratégia de novo, ó. Só que agora a gente não vai acelerar, mas vai pra cima, né? A gente deu uma hora de perder a bola, agora vamos pra cima. E a máquina tá doida pra encerrar o jogo, ó. Você vê que o cronômetro começa a correr igual nunca corre. Ó. Foi. Viu o que eu falei com vocês? Veio pro cantinho, correndo pro meio. Bate no ângulo. Nem o nó ir dependendo pega, tá, galera? Pra vocês verem. E, ó, vai acabar o jogo, tropa, ó. Não vai dar mais tempo, ó. Acabou. Conseguimos o nosso pontinho aí. E foi, meus amigos, ó. 50 pontinhos aí ao todo. E usem essa estratégia, galera, pra todas as partidas contra a CPU. Mas, enfim, galerinha, comenta aí nos comentários a sua opinião sobre essa questão da CPU. Lembrando, galera, a minha opinião pra CPU um pouco mais fácil é apenas pra Crônica dos Ídolos, né? Que é aquela atividade que você tem que fazer todo dia. Se for da maneira que tá, realmente eu achei meio tenso. Mas, no geral, as outras, galera, se as recompensas fossem de fato legais e, de fato, nós tivéssemos aqui alguma vantagem a nível do que ganhar pra CPU ser um pouco mais pegada, eu acho que valeria muito a pena. Belezinha? Muito obrigado a todos. Pega a dica que eu passei pra vocês da Central do Futebol. Todas as vezes que vocês perceberem que a CPU, ela tá um pouco mais além da média normal, desacelera o jogo. Que você vai conseguir vencer bem tranquilo. Tamo junto, rapaziada. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.